Que tal deixar o seu apartamento completáceo em um só lugar? Você pode decorar a sala, a cozinha, o banheiro, o quarto das crianças, o quarto do casal, até a lavanderia. Tudo isso é na Ogata Ambientes Planejados, porque aqui você tem uma grande promoção que foi feita especialmente pra você. Eu cheguei aqui, conversei e fiz um grande negócio pra você. Se você vier pra cá, você vai decorar sete ambientes do seu apartamento novinho por apenas R$11.990 à vista. Olha só que pressão que foi feita pra você cliente de pontos de vendas. Ou então, se quiser parcelar, são 12 parcelas de R$1.190, dividido em 12 vezes. Você pode dividir com o seu cheque, o seu cheque é muito bem aceito aqui. Sem análise de crédito, sem burocracia nenhuma. Você vem pra cá que eles parcelam tudo aqui dentro pra você. Olha que facilidade, não precisa ir pro banco, não precisa ir pra lugar nenhum, é tudo feito aqui dentro mesmo. E detalhe, se você fechar o seu apartamento aqui, fizer um bom negócio com eles, ainda vai ganhar um brinde. Olha só que vantagem, você vai ganhar um box de vidro temperado pro seu banheiro. Olha só que vantagem, tudo isso é em um lugar só na Ogata Ambientes Planejados. Eu vou te passar o endereço, fica na Avenida Salgado Filho, na altura do número 1775. Encolha, juntinho com a Praça Wilson Ramos, número 12, no Jardim Santa Mena. O telefone daqui é o 26007043. Quer fazer um bom negócio, ganhar um brinde com um precinho especial? É aqui, Ogata Ambientes Planejados. E aí E aí Obrigado.